Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera Galera, esse cabelo tá disponível agora com 75 cópias, beleza? Pessoal, quer ter a chance de ganhar Robrox? Fácil galera, tem um vídeo aí, descrição do vídeo, comentário fixado galera Vai lá, assiste o vídeo pra você tá entendendo, depois você volta aqui, comenta a palavra nick e o seu nick do Robrox, beleza? Beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, o like é de graça galera, o incentivo tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês Pra pegar esse cabelo, nesse mapa, vou entrar e vou tá explicando Galera, nós tá no jogo, como funciona o jogo? O jogo é o seguinte galera, a cada um segundo no mapa, você vai tá ganhando um ponto, aqui tem um portal AFK, você pode ficar aqui ó A cada 30 segundos, você vai tá ganhando pontos aleatório, beleza? Vai tá carregando a barra aqui, beleza? Só tá aguardando E aí galera, quando chegar aqui no final ó, você vai ganhar pontos aqui aleatório, ó, vou mostrar aqui pra vocês ó 30, 60, 120, 250, 500 ou mil pontos, ou uma skin aí de espada aí, beleza? Então, é só tá aguardando galera, vai tá chegando ali 30 segundos, então você vai tá ganhando os pontos aí Você pode deixar aqui AFK galera, não desloga, eu deixei aqui um tempo que eu ganhei bastante pontos aqui Beleza? Olha lá, vai ganhar os pontos ali, 30 pontos, beleza? Vamos voltar lá pro jogo Porque lá também dá pra você tá ganhando pontos aqui no jogo Então galera, nós tá no jogo, e aqui é o seguinte, você tem uma espada, você equipando a sua espada e tentando matar os preis aqui E você ganha ponto galera, beleza? Se você conseguir matar eles aqui ó Ixi, morri, se você perder, você perde um pouco galera, beleza? Então você equipa a espada e bora lá, vamos ver se não eu consigo matar alguém É isso, tô difícil, eu vou matar hoje aí, peraí Ah não, tem que matar alguém, ah não, ah não, vem, 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 vem Galera, esses caras aqui tão jogando parceirado Ixi Ah, pra lá, no teleiro Ah, bom, vou jogar parceirado, nada, eu vou matar alguém Então é isso, virei o Deadpool galera Então galera, é isso aí que vocês tem que fazer, beleza? Vai matando as pessoas aí, e você vai tá ganhando pontos Se você morrer, você perde pontos aí, vocês viram que eu morri, perdi, vocês viram que eu matei, eu ganhei Tem umas quests aqui também galera, que vocês podem tá jogando, a Mate 20 Play e tal Joga por 30 minutos e você vai tá ganhando aí Você completando as três, vai tá liberando novas quests aí E aqui tá o item novo galera, deixa eu ver aqui, aqui ó Nesse cabelo aqui ó, 950k de ponta aí Juntou, é só clicar aqui e tá reivindicando o item Tem outros itens aqui também galera, ó, mas esse aí é o novo que acabou de chegar Ó, até aqui tá disponível, ó, tá vendo? Tem bastante item aqui galera, nesse jogo Beleza pessoal, então é isso Todos os links estão na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau